Gente, hoje sexta-feira tem show em que em Pouso Alegre, o show de hoje é com a gêmeas aí, a dupla Maiara e Maraíza erraram o nome das meninas, Maiara e Maraíza fazem show em Pouso Alegre nesta sexta-feira, é o primeiro show da dupla aqui em Minas Gerais após o trágico acidente que vitimou a amiga, a amicíssima delas e também parceiras no projeto Patroas, a Marília Mendoza, inclusive a gente até tentou ouvir a assessoria de imprensa da dupla Maiara e Maraíza falar com elas, falar sobre esse show, sobre esse momento que elas estão passando, mas por conta da perda recente da amiga e parceira, elas não estão dando entrevista, elas estão só vindo, fazendo apresentação, um show que já estava agendado antes do acidente, então elas fazem esse show nesta sexta-feira aqui em Pouso Alegre lá no Summit Hall uma casa que fica ali próximo à BR-459, sentido Santa Rita do Sapucaí, de capacidade para pouco mais de 4 mil pessoas mas por conta da pandemia da Covid-19 que ainda não está totalmente controlada, então tem que seguir ainda protocolo para evento com uma certa quantidade maior de público, mas mesmo assim é um público um pouco reduzido, não é casa lotada para ter um pouco de espaçamento nesse show que tem nesta sexta-feira o show será aberto aí pelo grupo de pagode, samba, aqui em Pouso Alegre, Palma da Mão, que os meninos bons inclusive, que vão fazer o show de abertura para Maiara e Maraíza bom show para quem vai, boa sorte, sucesso aí para Maiara e Maraíza que estão enfrentando essa barra pela perda prematura e trágica da Marília Mendonça, a missíssima delas, então shows que elas têm feito como já mostraram aí nas próprias redes sociais delas mesmo, todos os dias quase elas postam algum vídeo, alguma lembrança da amiga Marília Mendonça, elas fizeram um show em Lorena Lorena que é aqui perto da gente já, é no estado de São Paulo, mas já ali na divisa logo depois de Delfim Moreira, então para quem está indo para São Paulo, elas fizeram um show lá carregado de emoção e com lotação tiveram que fazer dois shows, duas apresentações para dar conta de atender todos os fãs desse show que inclusive era da Marília Mendonça amém o